Olá, uma boa tarde para você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A pontualidade nos aeroportos brasileiros passou dos 95% na primeira semana de movimentação olímpica. O resultado é considerado acima da excelência para os Jogos Rio 2016. Dos nove aeroportos que concentram o maior volume de chegadas e saídas para os Jogos, foram transportados quase 3 milhões de passageiros. De acordo com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, um dos fatores que contribuiu para esse resultado positivo foi a determinação de que os passageiros cheguem com duas horas de antecedência, procedimento que deve continuar. Duas horas é o tempo necessário para que as pessoas cheguem, façam seu check-in, façam a checagem de sua bagagem, passem com segurança. Isso também ajuda na questão da pontualidade nos voos no Brasil, tanto no voo do México e também no voo internacional. Então a gente mantém essa orientação, chega em duas horas antes, para que não haja nenhum tipo de problema e a gente consiga manter esse nível de segurança e de conforto. E pode vir mais pode para o Brasil. Daqui a pouquinho, às quatro horas da tarde, a equipe masculina de ginástica artística vai disputar a final com promessa de medalhas. Nossos atletas contam com o apoio de bolsas do governo federal para ajudar com os custos do treinamento. E no domingo foram elas, as meninas da ginástica, que fizeram bonito e também se classificaram para a final por equipe e duas finais individuais com as ginastas Flávia Saraiva e Rebeca Andrade. E um canal de TV pela internet vinculado ao Ministério da Educação está oferecendo pela primeira vez a cobertura em língua brasileira de sinais do maior evento esportivo do mundo, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Paola de Hort tem os detalhes. O canal oferece informações sobre disputas, partidas, atletas, quadros de medalhas, curiosidades e bastidores das competições em língua brasileira de sinais. A TV INES é uma iniciativa do Instituto Nacional de Educação para Surdos. E ela está disponível 24 horas com transmissão de dados em tempo real. Além de Libras, ela também oferece locução e legendas para atender o direito à comunicação dos mais de 10 milhões de brasileiros que têm dificuldades auditivas. Quem tiver interesse pode baixar o aplicativo pelo tablet, pelo celular, pela televisão com acesso à internet ou então, quem quiser, pode acessar o endereço na internet www.tvines.com.br. De Brasília, Paola de Hort. E a partir de hoje, os contribuintes já podem consultar o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. Mais de 1 milhão e 900 mil contribuintes vão receber um total de 2 bilhões e meio de reais. As restituições também contemplam os exercícios de 2008 a 2015. O crédito bancário vai estar disponível no dia 15 de agosto. Todos os detalhes estão em receita.fazenda.gov.br. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Música 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 Música